Morreu no dia 13 de dezembro, na última terça-feira, em Los Angeles, Califórnia, aos 40 anos de idade, o dançarino, coreógrafo, ator, produtor de televisão e personalidade de televisão americano de hip-hop, freestyling, Stephen Wheat Boys. Ele apresentou programas no Disney+, criou uma plataforma de aulas de dança e ficou famoso nos Estados Unidos ao ser finalista do reality show So You Think You Can Dance, em 2008. Ele também participou dos filmes Ela Dança, Eu Danço, 4 e 5. Stephen Wheat Boys também fez parte do programa de TV de LDG como DJ e produtor do programa. A causa da morte foi suicídio. Ele desferiu um tiro na cabeça. Após a investigação, foi constatado oficialmente que não havia sinais de crime. E o caso foi encerrado. Ele deixa esposa e três filhos. Que ele descanse em paz.